Eu posso dizer uma coisa louca? Eu adoro loucura! Muitas portas se fecharam pra mim sem razão De repente eu encontrei você Eu tava pensando a mesma coisa, por quê? Eu passei a vida procurando emoção Talvez esteja nas conversas ou se lambuzar de prazer Com você, com você tenho emoção Sem essa razão, não há nada igual a esse amor sem ti Vejo uma porta abrir Vejo uma porta abrir Vejo uma porta abrir Você, você Vejo uma porta abrir É meio doido O que é? Você finaliza meu Sanduíche Era o que eu ia dizer Não conheci ninguém com meu jeito de pensar Juntos! Outra vez! Parece sincronizado Mas pode ser explicado Você e eu Nós somos um par Diga adeus Diga adeus Para a dor que passou O amor não vai deixar ela vir Vejo uma porta abrir Vejo uma porta abrir Tudo vai se expandir Você Você Vejo uma porta abrir Posso dizer uma coisa louca? E é casar comigo? Posso dizer uma coisa mais louca ainda? Sim!